Após o torneio de pré-temporada terminar, a equipa do Cagliari tem dois dias ainda para desfrutar das férias de verão em Leipzig, e Zito Lovumbo está com a equipa para curtir esses dois dias, mas apenas isso não foi suficiente, porque pelos vistos, o treinador afirmou que não vai precisar de Zito Lovumbo durante a conferência de imprensa que o Mister concedeu. E então Zito, o que queres fazer estes dois dias aqui? Bem, nada demais, apenas descansar, beber uns sumos e visitar uns museus. Museus? Visitar museus, contratamos um velho que, eu tenho um primo que vive perto de Leipzig aqui, hoje eu estou a casa dele, e tem pão por trás do hotel e vamos dar uma volta pela cidade de carro, você vai curtir muito. Val, tens noção que ninguém sai do hotel depois das 19 horas? Tenho noção disso, mas relaxa, vamos sair e em 30 minutos voltamos pra casa, apenas veste bem. Ok, ia. Deixa saber como o meu puto está. Assim que irás ir embora da tua primeira viagem sem dar umas voltas. Não fiques preocupado, o time todo faz isso, só que você fica no quarto e pensas que todo mundo também está. E agora, vamos pra onde? Vamos para um bar aqui perto e vamos conhecer pessoas novas. Aqui podemos ficar bem à vontade. Ninguém me desconhece e vai ser bem fixo. E agora o que é que vamos fazer? Mano, você decide. Quando for em meia noite eu te acordo e vamos embora. Meia noite? Fica calmo. Amanhã são mais um dia de férias e vamos ao ginásio no fim do dia. Então podemos acordar tarde. Nasce um pouco. Bebe, bebe, bebe. Se diverta um pouco. Olá. Tive um pouco de vergonha de falar contigo, mas queria saber, és angolano? Na verdade sou, e tu? Ah, eu sou brasileira, mas estou aqui em estudos. Estou a estudar jornalismo. Tive a chance de vir aqui em Leipzig seguir esse sonho. E tu? Calma, calma. Como é que Deus te conta com o seu angolano? É óbvio. Apenas os angolanos e brasileiros se divertem com pessoas que nunca viram na vida. Tal como tens feito nessa noite. E se reparares, teu amigo está com o primo dele. Então tens reparado em mim a noite toda, certo? Não diria isso. Cítulo Vumbo, prazer. Acho que eu vi o teu nome, mas não sei de onde. Sim, sou jogador de futebol profissional e estivemos aqui para um pequeno torneio. E amanhã é o meu último dia já aqui. Ah, que pena. Seria legal mostrar-te a cidade. Apesar de eu estar aqui há seis meses. Verdade. Cheguei há pouco e nem tudo está certo como eu esperei. Sinto que um dia iremos nos encontrar. Que tal ficaras com o meu número? E se um dia voltares, podemos voltar a conversar mais. Muito fixe a ideia, hein? Aponta aí. Mano, agora o que queres te fazer? Sério? É quase uma da manhã e não sei como é que iremos entrar no hotel a essa hora. Já te disse, relaxa. Avisei o trámoni para dar um jeito na porta de trás. Básico. Tenho três chamadas perdidas do mais, gente. Devo estar em problemas. Calma, ele apenas quer saber se está tudo bem por aqui. Iremos voltar para a Itália hoje e vim a essa praia outra vez porque foi o primeiro sítio que vim para me acalmar e acho que deve ser o meu lugar da sorte. Agora só resta voltar para casa e ver o que tem reservado para mim. Pena que não tenho como ficar porque gostei imenso de conhecer aquela menina ontem à noite. Mano, se você está assistindo o vídeo até aqui, peço que você se inscreva no canal e ative o sininho das notificações porque toda segunda-feira tem episódio novo. Então fica atento que toda segunda-feira vem aqui no canal às 17 horas tem episódio novo dessa série. Bora! Bem, o Ângelo está a me ligar o tempo todo. Deixa eu ver o que ele quer. Zito, estive a tentar ligar-te desde ontem e temos algo urgente para conversar. O Mr. ontem ligou-me e tenho uma notícia para te transmitir. Não sei o que você fez para merecer isto, mas é melhor preparares o teu coração. Não é coisa boa. Recebi agora uma mensagem da minha mãe. Estou muito feliz. Consegui representar o Cagliari pela equipa principal na Alemanha, mano. E foi uma viagem muito boa. Inclusive, conheci uma menina linda. E não sei se um dia vou poder ver ela outra vez, mas pá. Espero que sim. Zito, calma. Sei que todo mundo já deve ir embora, mas liguei ao teu agente e ele vem a caminho. E temos algo muito importante a anunciar. Podes esperar pelas redondezas, mas temos mesmo que conversar ainda hoje. Bem, o Zito jogou muito bem no último jogo, antes da nossa volta. E sim, pretendo tê-lo comigo para os planos futuros da equipa. Mas o Zito não será inscrito para a primeira metade da temporada no plantel do Cagliari. E eu decidi inscrever ele no plantel da equipa Sub-23, onde irão disputar a Calcio a Sub-23. Algum problema? Mas o meu cliente não jogou bem o suficiente esta temporada. Não é questão de jogar. Nós vimos os primeiros treinos do Zito. E não foram nada fáceis. Foi um pouco dura a adaptação. Ele precisa disto. Tal como vários meninos que não levamos à Alemanha. Tenho a certeza que, se calhar, a próxima temporada teremos ele em pleno. Angelo, tens a certeza que queremos isso? Porque podemos pedir um empréstimo ou algo do gênero. Porque jogar um ano no time Sub-23 não vai alimentar nem um pouco a minha carreira. Sabes o que tenho a dizer quanto é isso, Zito? Não te distrares com coisinhas. Ainda podes subir muito. Ter muita chance a fazer parte da equipa. Eu quero que joges os primeiros jogos com a equipa e sair bem. Tu ficas e se não gostares, tu sais. Que tal? Ok, mas duvido muito que irei gostar de ficar. Duvido mesmo muito. Ei, bro. Tudo nice. Infelizmente também irei jogar contigo na equipa Sub-23. E vai ser fixo. Vamos fazer as nossas travessuras juntos. Nah, bro. Até pela sorte a equipa Sub-23 pode treinar também aqui no ginásio principal. Espero que um dia tenhamos também uma chance. Vamos, Ter. Não te preocupes. A liga vai começar daqui a uma semana. E, mano, vamos só aceitar o nosso futuro por enquanto. Olha, meu puto. Eu sei que você deve estar com a cabeça a pensar muita coisa ao mesmo tempo. Mas muita calma nessa hora. Quando fui ao Sporting B, também pensei que a minha carreira tinha acabado. E hoje estou aqui a tentar a minha sorte. Ir a equipa B significa que ainda tem chance. Eles não iam te colocar logo de titular de uma vez. O puto capita foi pra Bélgica. Mas você que ficou, ainda podem te chamar a qualquer hora da temporada. Mantém sua fé, foco no treino e muito mais. Muita calma nessa hora. Começa aqui com Cagliari contra Benevento. Zito Luvumbo faz a sua estreia aqui pelo Cagliari. Olha aqui já. Zito Luvumbo já puxou, já passou. Cagliari tirou. A equipa do Benevento é muito fraca. Olha, Zito Luvumbo. Zito Luvumbo vai puxar pra fazer a assistência. Zito Luvumbo. Remate, golou. Tramone. A equipa sub-23 da Cagliari tem química. A equipa sub-23 da Cagliari tem química. Olha os miúdos. Zito Luvumbo entra pra área. Puxa. Passa pro meio. E Tramone remate muito forte. Vai sair goleado, eu acho. Zito com o pé esquerdo maravilhoso. Zito já viu pra aquele outro lado. Tão a espera que Simeone entra na área. Simeone entrou. 16 minutos. O capitão da equipa sub-23. Foi um cruzamento e a bola chegou diretamente no pé do craque e só foi empurrar. Impressionante aqui a jogada da equipa da Cagliari. Bom remate. Querem abrir. É muita confusão na área. Olha o passe de defesa do guarda-redes. É impossível sair a jogar aqui. Olha só o Benevento. Remate. O Benevento reduz a vantagem. 1 a 2. Começa a segunda parte. Zito Luvumbo. Olha o que o Zito fez. Olha só. Olha o passe pra trás. Olha aí. Fora de jogo. Não é fora de jogo. Não é fora de jogo. Golo do Benevento. 2 a 2. 2 a 2. No campo do Benevento. Olha só. Cruzou pra aquele outro lado. Vai dar o 3 a 2. E viraram. O time do Benevento vira o jogo. E saiu de 2 a 0 para 3 a 2. Que triste. Olha só. Passou. Olha o Cagliari. Olha a equipa do Benevento. Que estreia pra o Zito. Brincando completamente na área. O atacante do Benevento acabou com o jogo. Olha só. Não pode ser o 5. Mais um. Não vai ser fácil jogar na equipa sub-23. Atric do avançado do Benevento. Final do jogo. Cagliari. 2. Benevento. 5. Atric de Montini. E Zito. Fez a primeira assistência. Mas não foi suficiente. Porque a equipa perdeu o jogo por goleada. Que goleada. Próximo jogo é contra o Torino. E agora não sabe o que vai acontecer. Tô aqui numa das boutiques. E vim com o Angelo. E ele disse que eu tinha de comprar mais algumas roupas que eu preciso. Pra poder aguentar aqui a época de frio. E a época de galas. E atividades do time. E foi um jogo péssimo no fim de semana. Apenas quero já treinar. Esquecer isso. 5 golos e de virada. E o próximo jogo é contra o Torino. E todas as equipas são sub-23. E aí podem sair já as novas promessas. Tem onde tá mesmo no topo. Nem acredito que não joguei o segundo jogo. E sabem o que? Perderam 4 a 0 contra o Torino. A nossa equipa de sub-23 é muito fraca. Eu nem acredito. Não me dá um espaço. Me farto de treinar. E ainda tenho de marcar um hat-trick pra mostrar que tô pronto. Eu acho que vou fazer aquilo que o Cota Gelson não queria. Angelo. Preciso conversar contigo. Gostaria de pedir um empréstimo pra equipa. Acho que essas duas semanas na equipa de sub-23 não valeram de nada. E vi que não vou ter uma chance aqui na equipa sub-23 e nem vou jogar. Nem vale a pena desperdiçar esse ano. Tu tens a certeza disso? Porque deixar a equipa vai baixar o teu salário. E eles podem ter uma má ideia sobre o teu comportamento. Terás menos visibilidade e terás propostas de equipas mais fracas do que o Cagliari. Porque se tiveres muitos jogos seguidos com derrotas, irá piorar a tua imagem. Certeza? E se isso não acontecer? E se eu for pra um clube que me quer e me dá uma chance? E se eu for um dos jogadores chaves da equipa e marcar um golo nos últimos minutos? E se eu for pra um país fraquinho e disputar a liga? Tal como fiz no primeiro de agosto? Nesse empréstimo pode sair a minha chance. Ok. Se tem certeza, irei tratar da papelada. Mas irei apresentar o teu pedido de transferência e creio que depois da próxima temporada terás a resposta. Mas foste convocado para o próximo jogo. É isso. Cagliari tentando se redimir das duas primeiras derrotas no campeonato. E hoje é contra o Genoa, um rival direto. Já entregou por meio. Olha só a chegada. Olha aqui. Cagliari e Tramoni. E é isso. Final do primeiro tempo. Genoa contra Cagliari. Sem tantos acontecimentos. Mas ainda a equipa luta. O Genoa vai procurando uma forma. Olha só. Zito entrou pra área. Zito meteu. Zito! Gol do Miúdo! Que é de golaço de Zito! A jogada estava morta. Simeone deu. Zito puxou pro meio. Mandou pra aquele lado. Não teve chance. A equipa do Genoa. Zito quer ir pra equipa. E é isso que ele vai fazer. Grande remate. No cantinho. Sem chance. Zito Lovumbo marca o primeiro golo pela equipa do Cagliari sub-23. Grande golo do Miúdo. Olha aquele espaço naquele outro lado. E aí, defesa do guarda-redes. O time da Cagliari já vai puxando. Fora jogo. Não é fora jogo. Não é fora jogo. O time da Cagliari vai ficar sozinho na área. Vai chutar. Não dá pra perdoar. Giovanni Simeone. 2x0. E dessa vez não podemos deixar virar. Tá a jogar muito, Miúdo. É isso. Que jogão, meus amigos. Olha só. Dramoni vai terminar a jogada. Tá jogado demais. Tá jogado demais. Olha só. Olha o Cagliari. Olha o Sotiu. Sotiu. Queremos mais um. Queremos mais um. Olha a confusão. Muita gente. Muita gente na área. Contra-ataque. Não tem ninguém. Já abriu pro outro lado. Olha o time da Cagliari. Queira aumentar a vantagem. Que jogaço, meus amigos. Precisava disso pra motivar. E precisávamos dessa vitória para motivar. Final do jogo. Grande jogo da Cagliari. Grande jogo dos Miúdos. Com 4x0. Sob o adversário difícil. A equipa tá a voltar a se unir. Tramoni, Simeone e Zito. Esses três aqui decidiram a partida. Golaço de Zito no primeiro tempo. E aqui está. 4x0. Dois golos de Simeone. E um golo de Zito no fundo. Que jogo. Agora que vencemos por 4x0. A equipa do Genova Sub-23. Com o meu golo. E com os adeptos a gritar o meu nome. Aquela atmosfera e os meus colegas felizes. Se calhar joguei a equipa BCC do Dimanche. Porque nesse jogo me senti mesmo em casa. Mas já entreguei o meu pedido pra direção. Mas acho que não quero sair. Não sei o que o Mister vai dizer. Após eu já ter feito esse pedido.